O Universo Fantástico Um amigo curioso e palmeirense me perguntou por que os monstros do filme de Frankenstein tem a cor verde. Bom, quando a escritora Mary Shelley publicou a história em 1818, ele era descrito com longos cabelos escuros, dentes muito brancos, dois metros e meio de altura e a pele amarelada. Em suas primeiras adaptações, a criatura sem nome, criada pelo Dr. Frankenstein, aparecia em várias cores. Na adaptação teatral de Richard Peake, de 1823, ganhou uma pele azul clara. No primeiro filme, uma adaptação dos estúdios de Thomas Edison, de 1910, ele tem uma aparência descuidada, mas sem alterações no tom de pele. Foi somente na adaptação da Universal Pictures, de 1931, que o ator Boris Karloff consagrou o monstro que conhecemos, com o formato retangular e os parafusos no pescoço. Sobre a cor verde, ela foi adotada por motivos práticos. Nos filmes em preto e branco, o verde fica com uma tonalidade pálida, quase cadavérica. Isso dava ao monstro um ar assustador e o tornava diferente dos demais atores. Porém, essa aparência, criada pelo maquiador Jack Pierce, é propriedade da Universal. Por isso, vemos outras versões do monstro de forma bem diferente. A aparência mais próxima da fonte original foi a de Robert De Niro, no filme Frankenstein, de Mary Shelley, de 1994. Outra criatura que também teve sua cor verde, definida por decisões gráficas, foi o incrível Hulk. No início, Jack Kirby e Stan Lee definiram que o Hulk teria a cor cinza, para deixá-lo assustador e misterioso. E assim, ele apareceu pela primeira vez em 1962, na edição número 1 da sua revista. Mas a impressora não conseguia manter o cinza igual em todas as páginas. Eles decidiram, então, usar a cor verde, que não dava problema e tinha muito mais destaque. E a cor verde agradou tanto que vários vilões do Homem-Aranha, que vieram depois, também ganharam essa cor. Abutre, Doutor Octopus, Lagarto, Electro, Duende Verde, Escorpião, entre outros. Informou Silvio Alexandre. Curioso para saber como anda o filme da Tropa dos Lanternas Verdes. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.